Sou um bovinho mais tarde, bovinho mais tarde, sou um bovinho mais tarde Sou um bovinho mais tarde Eu não sou de boi, mas sou de amada, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu disse a mulherada, a mulherada gosta do papai Sou um bovinho, sou gostoso, sou um rei do paredão Faço um boné da Jon Jon, foco de um bicho da mão Em vez de eu não faço mal, porque minha vida é assim Foi perto da academia, mas as novinhas viram em mim Sou um bovinho mais tarde Sou um bovinho mais tarde Eu sou um bovinho mais tarde Sou um bovinho mais tarde Sou um bovinho mais tarde Vai, 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 vai Vai começar o churão É, batalha e fico Novo prato Sucesso Sucesso Obrigado.